Vandelei, essa aí é pra você, ó. Olha o 4 eixo aí, ó. 19,35. Fala pra nós. Dá uma avaliada na máquina aí. Tá aqui pertinho de casa, aqui, ó. Tem dois, tem um desse aí e tem um Mulão também, um 33, parece. É do mesmo dono. Chique, hein? Isso aí é pra você, Vandelei.